Micose, bicho geográfico e bicho de pé, qual que é a diferença deles? A diferença básica, principal, a olho nu é clínico, são lesões diferentes. E além de ser lesões diferentes, eles são causados por vetores, por agentes diferentes. Inclusive, as micoses, eles têm uma evolução um pouco mais prolongada do que qualquer essas outras duas. O bicho geográfico, como eu falei, é uma lesão que coça muito. A micose não é uma lesão que coça tanto. E o bicho de pé, ele tem aquela lesão característica, aquela bolinha com um ponto único preto no meio da lesão. E coça também.